Assembleia Legislativa, primeira sessão ordinária da semana realizada no plenário da Casa do Povo. São vidas, é um plano de saúde do servidor público. Censo demográfico, Bahia é o segundo estado com maior percentual de pessoas indígenas. Mobilidade, governador Jerônimo Rodrigues inaugura aeroporto em Bom Jesus da Lapa. E ainda, as notícias que foram destaques na política hoje na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo ao nosso telejornal noturno do Legislativo baiano, o Alba Agora. Como você já sabe, pelos próximos 15 minutos, você vai acompanhar aqui comigo, Mirian Nery, o dia a dia da política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e de todo o Brasil. Lembrando que ampliamos o nosso sinal digital, além dos 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2, estamos em mais de 97 municípios baianos, através do canal 9.2 e em Barreiras, no oeste do estado, pelo canal 40.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação da TV Alba no Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com.br TV Alba. E se quiser mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão, uma crítica, seja ela positiva ou negativa, anote aí o nosso WhatsApp. 719-9602-5318. A gente começa a edição de hoje mostrando que na primeira sessão ordinária da semana, os deputados estaduais questionaram os serviços prestados pelo PlanServe, o plano de saúde do servidor público do estado da Bahia. E quem traz mais informações pra gente é o repórter Chico Lopes. Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, alguns deputados usaram o primeiro expediente pra falar sobre as reclamações dos usuários do PlanServe sobre a rede credenciada. De acordo com o deputado Robinho, os usuários vêm relatando as dificuldades para a marcação de exames e consultas, além de cirurgias, pelo plano de saúde dos funcionários públicos do estado. Eu não tô aqui politizando, fazendo discurso contra o governo. É o que eu tô ouvindo, é o clamor das pessoas. Você pega jornais, vários jornais, de vários segmentos. Os jornais transmitindo o clamor das pessoas. São vidas. É um plano de saúde do servidor público. E é reclamação grande. Não tô questionando a Rep Vida, a Ap Vida, não tô questionando isso não. Mas parece que depois que ela assumiu esse posto dentro do PlanServe, parece que as coisas pioraram. Então, eu queria dizer ao governador, governador, você sabe, e a Bahia sabe, que eu sou oposição. Mas eu não tô fazendo um discurso de oposição. Eu tô aqui clamando o sentimento do servidor público. São pessoas, na maioria, pessoas aposentadas e que precisam do atendimento de saúde. E o que a gente vê é vários laboratórios, vários hospitais fechando as portas pro plano de saúde. Isso é muito ruim. O PlanServe é um plano de saúde dos melhores de servidores públicos do Brasil. Não tem um plano que se aproxime com o menor custo e o melhor serviço. Elógico, tem problemas e nós precisamos buscar solução pra eles. O que não pode é uma tentativa de destruição do PlanServe. É o que eu vejo hoje em alguns lugares. As críticas vão muito mais na tentativa de destruir o PlanServe do que uma solução para o PlanServe. E eu sou da solução PlanServe e nós vamos debater nessa casa aqui. O governador Jerônimo Rodrigues inaugurou no último domingo o aeroporto regional Eva Ribeiro no município de Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado. O novo equipamento contou com investimentos de mais de 26 milhões de reais e foi entregue no mesmo dia em que o chefe do executivo anunciou a realização da Romaria do Senhor do Bom Jesus da Lapa como patrimônio e material da Bahia. Além disso, Jerônimo entregou diversas obras nas áreas de infraestrutura, segurança pública e aproveitou a ocasião para lançar o projeto de fortalecimento do turismo religioso na região. Vamos ouvir o que disse o governador. Esperamos que nos próximos dias a gente possa ter voo comercial aqui, o aeroporto está sendo entregue hoje, então um aeroporto, uma pista de acesso do aeroporto até a cidade. Estamos entregando também aqui hoje segurança pública, uma nova companhia para que a segurança pública seja estabelecida para quem é do município, para quem é da região e para quem vem fazer turismo. Mas hoje aqui também nós entregamos um marco muito importante. Primeiro um programa lançado para o turismo religioso, dirigido a Lapa. E depois tornar essa festa uma cultura imaterial, representando assim a nossa história. Hoje foi anunciado, na terça-feira, nós teremos o decreto publicado no Diário Oficial, a Romaria de Bom Jesus da Lapa, como patrimônio cultural e material. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na manhã desta segunda-feira os dados do Censo Demográfico 2022 para a população indígena no Brasil. De acordo com os novos números, a população indígena cresceu mais de 218%. Confira mais detalhes na matéria de Monique Adorno. Ao longo do lançamento, foram apresentadas informações sobre o total de indígenas no país. O novo censo destaca que a população indígena soteropolitana praticamente quadruplicou em relação ao ano de 2010. Primeiro ressaltar que essa divulgação é a divulgação histórica, né, que vai trazendo para a gente uma relação maior com a realidade dessa grande presença indígena no território do Estado da Bahia, no território nacional também, né, representa aí toda essa luta de resistência dos povos indígenas, né, contra tentativas de dizimação, de genocídio, de apagamento da sua existência. Então, para a gente é muito importante ter um dado sólido, consolidado, onde esses povos participaram, inclusive, da metodologia de coleta, da própria coleta, para poder nos orientar na direção das políticas públicas. Atualmente, a Bahia é o segundo Estado com maior percentual de pessoas indígenas. De acordo com o superintendente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, André Orpia, esse aumento do número também se deve a uma alteração na metodologia do censo. A gente ampliou as áreas em que a gente buscou a população indígena, né, então a gente fez toda uma parceria com os interesses indígenas, com os órgãos que controlam e acompanham essa população e fazem o fomento dessa população. E nela, a gente conseguiu criar novas áreas, que a gente chamou de áreas de interesse estatístico. E nessas áreas, a gente foi aberto a segunda pergunta, quando a pessoa não se identificava como indígena na pergunta de cor ou raça. E aí a gente conseguiu captar, né, a maior população, melhor a população indígena no nosso país. E aí a gente consegue ter esse dado hoje que coloca a Bahia, né, nesse lugar de destaque. A gente sai da quarta posição e ocupa a segunda posição agora, passando dois estados, e traz a possibilidade, claro, para os órgãos, para as pesquisas, para as políticas públicas, a possibilidade de, né, identificar melhor aonde estão e que as políticas precisam ser feitas. O evento contou com a presença de representantes dos povos indígenas, que consideraram um grande avanço para a população indígena brasileira. Para a gente é fundamental, até porque já é uma demanda antiga dos povos indígenas da Bahia, porque a gente sabe que todas as políticas públicas, elas são pensadas exatamente com dados demográficos, né, são dados da população que vai ajudar a desenhar as políticas públicas. E a gente já vinha questionando, inclusive, o governo do estado, a gente acionou por diversas vezes a necessidade de fazer um levantamento. Inclusive, em 2012, foi feito um levantamento pela Secretaria, na época de Desenvolvimento Social, a SEDES, que fez um levantamento nas comunidades indígenas e apresentou um dado, inclusive, que começava a dar um outro norte, inclusive, para as políticas públicas no estado. Então, para a gente, isso demonstra que havia uma necessidade, de fato, de um refinamento melhor, de uma procura maior dentro das comunidades e, com isso, melhorou bastante para a gente ter esses dados agora um pouco mais afinados, né, para a gente. Agora vamos acompanhar os principais destaques do site da Assembleia Legislativa da Bahia. Olha só, o deputado Ângelo Coronel Filho parabeniza Jaguarari pelos 97 anos de emancipação. E ainda, Tiago Correia participa de eventos sobre tecnologia naval. E também, a deputada Sônia aplaude a atuação da Seleção Feminina na Copa do Mundo 2023. Essas e outras ações sobre os 63 parlamentares e as ações aqui da Assembleia Legislativa da Bahia, você confere diariamente no site al.ba.gov.br. E olha só, a segunda-feira em Salvador foi de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva. Vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira na capital e no interior do estado. Rodou! A terça-feira em Salvador será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo ficará firme. A temperatura na capital baiana pode alcançar máxima de 29 e mínima de 22 graus. Em Barreiras, a terça-feira será de sol sem nuvens durante todo o dia. À noite, será de tempo aberto. A temperatura pode variar entre 13 e 35 graus. Já em Muridiba, que faz aniversário hoje, terá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Os termômetros na cidade vão variar entre 20 e 30 graus. Chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje aqui na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está a participação do presidente Lula na inauguração da nova rede de telecomunicações no Pará. Confira! A Câmara Municipal de Salvador realizou uma sessão especial nesta segunda-feira em comemoração aos 35 anos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em empresas e órgãos públicos de processamentos, dados, tecnologia da informação e comunicação da Bahia. Na ocasião, a vereadora Marta Rodrigues e demais presentes parabenizaram o sindicato pela trajetória de dedicação, luta e conquistas do órgão. Governador Jerônimo Rodrigues esteve em Barra do Choça nesta segunda-feira, onde entregou obras de infraestrutura e pavimentação, creche municipal e escola estadual. O evento contou com a participação do prefeito da cidade, Oberdan Rocha, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou uma nova rede de telecomunicações em Santarém, no Pará. A Infovia vai levar a internet de banda larga para 11 municípios entre Santarém e Manaus, no Amazonas. O desenvolvimento da conectividade abre possibilidades de integração com os países vizinhos da Pan-Amazônica. O Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alba no canal Aberto Digital 12.2 e 16 na NET, em Salvador e região metropolitana, e no canal Aberto Digital 40.2, em Barreiras. Acompanhe também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com.br. Uma ótima semana para você, uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí